Com o Rafael, pintou o cruzamento para a área, tira de cabeça, olha o gol do Bahia! Gol! Tá na rede! E é do Bahia, de Marcelo Ramos! No segundo jogo, vestindo a camisa do Bahia, ele faz o primeiro do jogo. Aos nove minutos, o veterano Marcelo Ramos foi oportunista. Galvão, boa enfiada de bola para o Marcelo Ramos, olha o gol do Bahia! Gol! Tá na rede! E é do Bahia, aos cinquenta segundos de segundo tempo. Vamos ver esse escanteio. Sérgio Manuel cobrou, deu um tapa na bola o Darcy, olha a sobra! Gol! Tá na rede! E é do Bragantino, Éder! Éder, camisa número sete, na saída em falso do Darcy. Ele deu um tapa na bola, muita gente no meio, ali na frente do Éder, mesmo assim ele conseguiu um chute feliz. Sérgio Manuel, levantou para a área e olha o gol! 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 Tá na rede! E é do Bragantino, com direito a dancinha e tudo mais, Nunes. Subiu mais do que toda a zaga do Bahia, conseguiu encobrir o goleiro Darcy, empatando o jogo aqui em Feira de Santana.